Olá crianças, vamos ver nosso calendário? Olá, seu nome. O mês é julho e o ano é 2020. O dia da semana é sexta-feira, dia 17. Ação do ano é o inferno. Hoje o dia está. Dá uma olhadinha lá fora e veja como está. Se está ensolarado, nublado ou chuvoso. E faça seu desenho aqui. E este foi o nosso calendário de hoje. Tchau, tchau. Até segunda-feira.